Chegou a nova linha de produtos Jurema. Toda a qualidade e tradição que você já conhece em vegetais, agora também em automatados, molhos para salada, caldos, sopas, maionese, mostarda e ketchup. É mais variedade e sabor para deixar a sua vida ainda mais gostosa. Jurema, faz parte da família. Tchau.